A população deteve dois jovens que haviam acabado de roubar uma bicicleta. Isso aconteceu ao lado do shopping, aqui em Porto Velho. Vamos ver. Dois jovens foram detidos pela polícia militar após roubarem uma bicicleta ao lado de um shopping center no bairro Marechal Rondon. De acordo com testemunhas, um rapaz estaria jogando futebol com amigos em uma quadra no bairro, quando em um determinado momento, ao sair da partida, teria ido embora para casa. No caminho, a poucos metros dali, o adolescente foi abordado pelos suspeitos que anunciaram o assalto. Com uma mão embaixo da camisa, eles ameaçaram o rapaz que, por medo, acabou entregando a bicicleta. Os dois rapazes tentaram fugir pela avenida Calama, mas foram impedidos pela população, que reagiu aos gritos de socorro da vítima e os apanharam com a bicicleta roubada. Uma viatura da polícia militar foi acionada até o local e apreendeu os adolescentes em flagrante. Eles foram levados para a central de polícia, onde foram apresentados ao delegado de plantão, que tomará as medidas cabíveis necessárias. Exatamente, porque a população pode deter uma pessoa, porém, a justiça com as próprias mãos, aí não pode. Ninguém tem esse direito, né? Aí tem que chamar a polícia, fazer direitinho, do jeito como foi feito. Aí sim, pode deter a pessoa, mas depois tem que chamar a polícia, porque senão você se torna igual àquele a quem você deteve, né?